A pergunta que não quer calar, por que foi que aconteceu que você não entrou na partida? Está filmando mesmo de verdade? Está filmando, está ao vivo. Eu quero primeiramente mandar um abraço para todos os seus seguidores, você está de parabéns. Infelizmente o cara que é responsável pelo time do Corinthians, ele não colocou o padrão da mesma cor do goleiro. Então estava com uma cor diferente da do primeiro goleiro que entrou. Aí foi por isso. Amanhã? Amanhã... Não joga, né? Amanhã talvez, eu estou pensando, porque eu fiquei muito revoltado. Fazer um padrão. É, tem que fazer um padrão. Não joga, né? Exato. Então foi uma furada, porque eu assinei e agora não posso mais jogar em time nenhum. Só se ele der um padrão para você entrar de primeira. Aí joga. Aí eu jogo. Vamos passar a cor, até que é você no gol. Vamos jogar. Vamos jogar.